Vamos cantar assim todo mundo. Vou levar, quero ouvir o coral do giz. Olha a lua mansa ao se derramar, a lua descansa ao meu caminhar. Meu olhar em festa se fez feliz, levando a seresta. Canto o coração vai, por onde for. Já me fiz a guerra por não saber, que essa terra encerra meu bem querer. E jamais termina meu caminhar. Só o amor me ensina onde vou chegar. Por onde for, quero ser seu pau. Rudei de roda, andei. Dança da moda, eu sei. Cansei de ser sozinho. Veste cantado, eu sei. Meu namorado é rei. Nas lendas do caminho. Onde andei. No passo da estrada, eu só faço andar. Tenho minha amada a me acompanhar. Vim de longe, léguas cantando, eu vim. Vou lá, faço trégua. Quero ouvir. Por onde for, quero ser seu pau. Já me fiz a guerra por não saber, que essa terra encerra meu bem querer. E jamais termina meu caminhar. Só o amor me ensina onde vou. Por onde for, quero ser seu pau. Por onde for, quero ser seu pau. Pode ser mais alto, vai. A gente tá gravando o nosso DVD, então a gente quer a participação de vocês, tá? Beleza? Pode ser mais alto. Por onde for, quero ser seu pau. Por onde for, quero ser seu pau. Baixinho, baixinho, vocês, vai. Me leva. Mais alto. Me leva, amor. Por onde for. Tá baixo ainda, pode ser mais alto, vai. Me leva, amor. Me leva, amor. Vai. O amor que eu tenho guardado no peito Me faz ser alegre e carente Ah, como eu amei Sou sonho, sou terra, sou vida, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, não entendi Eu era feliz, era vida Me espera, acabou Meu corpo cansado é o mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, como eu amei Ah, como eu amei Ah, eu caminhei As vezes acordo cansado e choro Lembrando que não sou perfeito Ah, como eu amei Sou sonho, sou terra, sou vida, sou sol Sentimento aberto Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, como eu amei Ah, como eu amei Ah, não entendi Eu caminhei Com o meu ane Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma ilusão atrevida Que me dissesse uma verdade chinesa Com a intenção de um beijo doce na boca A tarde cai, noite levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida apague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida final? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Senta Você acomoda a vontade Tá no jeans Tá em casa, toma um copo Dá um tempo que a tristeza vai passar Deixa pra amanhã tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem Só o maior Só o maior Só o maior Se você quiser Vou lhe mostrar A minha São Paulo, terra da garoa Se você quiser Vou lhe mostrar Bahia de Caetano, tanta gente boa Se você quiser Vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, rei do meu baião Se você quiser Vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta do meu coração Quem sabe casa com a gente Vambora! Ei, meu amigo Charlie Ei, meu amigo Charlie Brown Ei, meu amigo Charlie Brown Ei, meu amigo Charlie Brown Se você quiser, vou lhe mostrar A lebre mais bonita do imperial Se você quiser, vou lhe mostrar Rio de Janeiro, nosso carnaval Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes, o som de Jorge Bem Se você quiser, vou lhe mostrar Torcida do Leão, coisa igual do Temer Ei, meu amigo Charlie Ei, meu amigo Charlie Brown 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 E o Simonal, vamos relembrar, vai Descendo a rua da ladeira Só quem viu que pode contar Cheirando a flor de laranjeira Samarina vem pra cantar De saia branca costumeira Cheira o sol que parou no olhar O teu vestido tão parceira Fez o povo inteiro chorar Roda pela vida fora E põe pra fora essa alegria Só que amanhece o dia pra se cantar Ver que essa gente aflita Se agita No seu passo Mostra toda a poesia no olhar Deixando versos na partida Só cantiga pra se cantar Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro cantar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro cantar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar